Segunda-feira, hoje em dia amanhã, todo mundo da banda pegando o pé da Erika Eu não posso falar, não posso comer, só falta falar que eu não posso gastar Também não posso, também não pode porque a gente tá gastando demais já Então vamos dar uma segurada na gastação A Erika vai ficar 3, 4 dias Esse é um rally de show e eu tenho 10kg de emagrecer em um mês Você acha que ela vai conseguir, Guilherme? Você acha que ela vai conseguir? Não vai ficar brava, promete Promete que ela vai ficar brava Eu não vou ficar brava porque eu não vou ficar brava Ô banda, ô banda Ô, ter 4 elementos O que você acha do regime da Erika? É, lenda, né? Estela, você acha que sua irmã vai conseguir ficar 10 dias sem comer? 3 dias sem comer? 10kg de emagrecimento 10kg de emagrecimento, você acha que ela vai conseguir? Quanto tempo vai demorar? 10 anos? Quem acredita no regime da Erika? Eu acredito, velho Eu acredito Erika, você está sendo... Quando eu estava de regime, comprou uma barra de chocolate ontem e comeu quase só assim Eu duvido Erika, você está sendo... Você acredita que a Erika vai perder 10kg? Em um mês? E o que? Você não mente 10kg Tá bom Estamos acordados aqui Tá rolando? Fábio, você acredita? Também não Um mês Hashtag 10kg de emagrecimento Um mês? Não, um mês é ponto porque é dois meses, né? Dois meses Dois meses Dois meses a partir de hoje Hoje é dia? Hoje é dia 6, 666 666 666 Não, 66610 66610 Está registrado Está registrado Está registrado Não, 66610